www.thiagoalmeidadesouza.blogspot.com Agora em Linhares você tem um lugar na web para ficar bem informado das notícias do nosso município, concorrer a prêmios e enviar sugestões de pautas. Guarde que em breve o blog se tornará também site. Blog Tiago Almeida de Souza, você é um clique da informação. www.thiagoalmeidadesouza.blogspot.com Cadastre e tenha as notícias postadas do blog em seu celular. Acesse! Acesse! Blog Tiago Almeida de Souza, você é um clique da informação.